Pessoal, esse aqui é mais um lote de ovinos Santa Inês Esse lote aqui já foi compra, a gente foi buscar ontem na fazenda do vizinho Ele resolveu vender, a gente foi buscar lá ontem Se você observar, veio um pouquinho, um pouquinho não, veio muito bem baqueado Descarnado, veio dois reprodutores, principalmente esse reprodutor aqui Está bem descarnado, então qual os primeiros procedimentos que eu fiz com esse rebanho? Pessoal, o primeiro procedimento, vou lhe falar todo esse passo a passo, fica no vídeo, beleza? Pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, esses animais precisam de três procedimentos urgentes De três procedimentos urgentes, qual os três procedimentos? Pessoal, em primeiro lugar, dar um reforço de vermífago pela manhã em jejum Pelo que eu estou vendo, está precisando de um reforço de vermífago, beleza? Pelo escório corporal, está precisando desse reforço de vermífago pela manhã em jejum Qual o segundo passo? Qual o segundo procedimento? Pessoal, o segundo procedimento é uma grande alimentação, de ótima qualidade Que é uma silagem de milho entregal, até mesmo se puder dar um reforço de ração de engorda Que é essa ração que eu preparo aqui mesmo na fazenda Já tem receita postada no nosso canal aí, como você possa colocar um animal desse para engordar de excelência qualidade Já tem receita no nosso canal aí, toda dica no nosso canal no dia a dia Só você puxar aí no oitubo e pesquisar Jair Milton Pastor Ovelha, ou até mesmo Jair Milton Oficial Você vai encontrar todos os manejos no rebanho, tá bom? Observa para você ver que isso é importante Como botar um animal daquele ali, de excelência qualidade Um bom reprodutor para ficar bonito, que ali está baqueadinho Mas ali se a gente saber, fica bonito o bicho de novo Volta, fica bonitão E o terceiro procedimento pessoal, se puder, dar um reforço de vitamina Isso é importante, um reforço de vitamina Para os animais ganharem o escório corporal Tá bom? Voltar a ficar carnudo de novo, beleza? Esses são os procedimentos que os animais podem receber, né? Para ter uma boa procedência de boa carcaça, né? Entrar a carninha de novo nos animais, hein? Então foi a compra aí Que eu vou fazer todos os procedimentos Para melhorar o lote, né? E nós também vamos fazer a peneira fina, beleza? Uma peneira fina Então qual a peneira fina, Jair? Pessoal, a peneira fina Eu vou selecionar o rebanho todo, né? Eu já observei, já abri a boca de cada um, né? Tem quatro ovelhas sem dente Sem dente nenhum já é ovelha velha Que não serve para a produção mais na fazenda, né? Então essas ovelhas já é de abate E algumas aí, pessoal Algumas dessas ovelhas já é boca cheia Boca cheia significa o quê? Já fez a muda tudo, não faz mais muda, beleza? Já fechou a boca de dente Não faz mais muda Quando o animal está fazendo muda, pessoal Então é o significado que a ovelha ainda é nova, viu? Mas quando fechou a boca de dente Não faz mais muda O significado dessa ovelha já é ovelha velha Então, algumas borreguinhas aí que são mais jovens A gente vai ver se aproveita para a matriz, beleza? Então isso significa uma peneira fina A gente vai fazer essa seleção Para seguir toda a etapa da ovelha cultura, beleza? Não compensa deixar o animal velho para a matriz, né? Porque sempre eu falo aí no nosso canal no dia a dia Matriz, pessoal Se você comprar uma ovelha velha já abanguela Ou se não, já boca cheia já vai ficar abanguela O significado dessa ovelha é parir E não dar conta de criar o cordeirinho novo, né? Ela vai esmagecer mais ainda, né? E o borreguinho não vai desenvolver Para ser um grande reprodutor no futuro E uma grande matriz, né? Então isso significa bastante na ovinocultura Principalmente tem que pegar o lote todo, né? Conferir o dente para ver quem está jovem ainda Quem está velho, né? Para fazer uma boa compra, né? Mas a gente que já sabe, pessoal Na ovinocultura já faz a compra já consciente, né? O que vai fazer uma seleção Que é a peneira fina, né? Porque aqui, pessoal Animais de abate para nós aqui não sobra não Aqui, graças a Deus Animal de abate aqui Vende tudo Se tiver fornado aí Não sobra não, hein? Vende tudo, graças a Deus Então a gente já pega consciente O que for animal de abate é de abate O que for servir para produção É produção, beleza? Então, pelo que eu estou vendo aqui Vai sair quase tudo para abate, viu? Chama na ovinocultura Espero que você gostou Deixa esse joinha Se você não for inscrito no nosso canal Se inscreva Para não perder esses próximos vídeos É nóis e tamo junto Até o próximo Tchau 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 Obrigado.